E aí tá com medo, gente, lá. Diz que eu nem tô chegando muito perto. Chega perto e não come. Come, filho. Come. Come, meninei. Ele tá comendo um pouquinho. Do outro lado da rua tem água pra dar pra eles, ele também. Cansado. Come. Pessoal, vocês lembram do Thor do Baiano? Gente, o Thor, ele é um peludinho que fica perto da rodoviária. Aqui é na nossa cidade, onde a gente trata dele. E o Baiano era amarelinho, que a gente pôs o nome de Baiano. Esses dias atrás, o Baiano foi atropelado. E a gente tava procurando saber com quem que tava o Baiano. Porque a mulher fez a postagem, mas não falou com quem que tava. E a pessoa resgatou, socorreu ele. Só que a gente tava procurando tanto e não achamos. Aí hoje eu tô aqui procurando, revirando, pra saber sobre ele. Pra saber qual que era o estado dele, etc. Descobri que o Baiano morreu. Que ele não aguentou. E a gente tá um pouco triste porque a gente tratava dele lá, sabe? Tudo. E o Thorzinho, tadinho. A gente voltou lá esses dias. Antes da gente saber que o Baiano morreu, A gente voltou lá esses dias e o Thor tava bem tristinho. Ele tava pra baixo, sabe? Porque era o melhor amiguinho dele, ele da rua. Ficava só os dois ali. E aí ele tava bem pra baixo, sabe? Ele não quis nem comer. Aí a gente ficou até meio assim. Nossa, a gente tem que saber onde que tá o Baiano. Pra gente saber como que tá sendo a situação dele. E infelizmente, hoje eu achei aqui na postagem que ele não aguentou. Ele foi socorrido, levaram pro veterinário, mas ele não aguentou. Porque ali onde eles ficavam, principalmente o Baiano, Porque o Baiano é o que andava mais. O Thor ainda não fica no meio da rua. O Baio ali é a saída da rodoviária, onde passam os ônibus. E vem um monte de carro também do outro farol, do outro lado. Então é muito movimentado ali. É um asfalto. E infelizmente, o Baiano não aguentou. Olha aqui, se ele não ficar doente. Por quê? Às vezes sente falta, sentindo falta. Thor. Thor. Vai, filha. Claro que é. Acordou bem hoje? Claro que é. O que é? Tia, ela tá com cara de conversar de hoje. É? Tá com medo, é ração. Seu amiguinho foi topelado, né? Mas ele tá se cuidando, né? Vai ficar feliz. Olha aqui, se ele não ficar doente. Por quê? Mas ele sente falta, sentindo falta. E aí Seu amuju. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti